A Supercell me deu o baú gigante em dobro no Clash Royale E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje estou aqui na minha conta principal porque é o seguinte Hoje nós vamos ver o que aconteceu comigo A Supercell me deu o baú gigante em dobro no Clash Royale Sim, é verdade, vocês estão vendo aqui na tela Estou aqui na minha conta principal no clã Omega Squadron Inclusive estou com a camisa do Omega Squadron Se você quer um clã top aí, somos top 3 do Brasil Só vem 4.600, você já pode chegar com a gente, com a família E é só alegria, rapaziada, o pessoal que joga demais, mano Então é isso, galera, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no que acontece, mano Estou aqui com os meus 4.000, humildes 4.766 troféus Troféus e eu já estou com um monte de baús aqui abertos É, eu sei, não é nenhum que é maravilhoso, que vai sair uma carta lendária, vai ganhar nova carta Calma, não é Mas vamos abrir aqui, vai que E outra coisa, vamos abrir aí os baús que a Supercell me deu em dobro Como assim? Gigante real em dobro? Aqui você vai ver, mano, olha que loucura Bom, vamos lá, vamos abrir aqui primeiro o baú Baú de prata aqui de leve Vamos lá, gold mais golem de gelo Mais morceguitos, morceguitos Beleza, vamos lá, vamos abrir então os baús de ouro, né Baú de ouro real, né Porque tem os bugs do baú de ouro do clã e também da coroa Beleza, 2, 4, 5 mais corredor, muito bom, um corredor Temos também Tesla, Tesla, Tesla Vamos lá, temos bárbaros, bárbaros, 21 bárbaros E coletor de elixir, coletor de elixir, 3 cartas do coletor Beleza, vamos para o outro baú de ouro 300 de ouro mais Golem, é, espírito de gelo, golem Espírito de gelo, espírito de fogo, só os espíritos Esqueleto, mano, só carta horrível Beleza, veio compensar, veio aí a máquina voadora, galera 703, quase indo para o nível 10, mano Quase indo, mano Beleza, já abrimos aqui os dois baús de ouro O baú de prata, temos agora também o do clã E temos aqui o baú da coroa E é claro, temos algumas coisas a mais para fazer Vamos abrir o baú da coroa aqui antes E vamos que vamos, tá com o bug ainda Do baú de ouro 692 de ouro, mais duas geminhas É, quando vem gema Já dá aquele desespero, aquela dor no coração Fala, não vai vir, hein, Dara Bombardeiro, 3 cartas ainda Espírito de gelo Tem também cavaleiro, que é ouro Que é 230 de ouro Mais torre de bombas Que, ah, beleza Beleza, beleza, beleza Bom, vamos fazer o seguinte, galera Vamos fazer o seguinte Vamos lá na minha loja Para ver o que apareceu hoje, galera É o seguinte A gente já comprou aqui As promoções Do baú do arqueiro mágico Lá em cima no baú da fortuna Hoje É o baú da Fortune Chest, né Que chama aqui Baú da sorte Temos ali algumas cartas Que não interessam muito Bola de fogo É, mosqueteira Tá, beleza Mas Gelo Não Beleza Então vamos lá Vamos dar uma olhada aqui para cima Temos aqui Uma carta grátis Épica Vamos abrir então agora Barril de Goblins Barril de Goblins Uma cartinha do Barril de Goblins Tá bom, gostei Temos aqui o esqueleto Temos aqui o morcego Tudo que a gente não precisa mais Temos aí 15 cartas do Mega Servo Que essa sim Tem que comprar, né, cara Essa sim a gente tem que comprar Porque, olha Dá uma olhada Compramos porque, ó Ele é level 10 ainda A gente precisa de muita carta Para poder subir ele Para poder chegar aí No nível 11 Que é o nível máximo Beleza Ó, inclusive Olha meu príncipe, mano Falta 6 cartinhas Para chegar no nível 7, cara É muito dó Muito desespero, mano E agora A outra boa novidade aqui Que veio 20 gigantes Com 20 gigantes Eu consigo colocar Minha primeira carta rara Para o nível máximo Primeira carta rara Para o nível máximo Com o gigante, cara Eu trabalhei muito Para trazer o gigante Para o nível máximo, hein, mano Primeira carta rara, mano Eu tenho algumas cartas comuns Já no nível máximo Tenho, na verdade Todas as cartas máximas Cartas comuns Para ir para o máximo Só falta grana E agora Primeira carta Ah, tem uma carta épica Também em nível máximo Que é o Golem Que eu fiz um trabalho ali, ó De muito tempo E aí eu comecei a fazer No gigante E olha o resultado O gigantezinho Vamos comprar aqui 20 gigantes E com isso Deixa eu até achar aqui O deck que eu uso Esse aqui é o deck que eu uso O gigante agora Indo para o nível máximo Junto com a gangue de goblins Com a horda E com os servos Também tem aqui Para ir para o nível máximo Não, nível máximo Não, nível 7 Esse aqui O esqueletinho está quase Indo para o nível 7 Esse deck está ficando bom, cara Esse deck O deck do Sebastião Está ficando muito bom, cara Ele que me mostrou Esse deck é Zika Vamos lá Vamos ver aqui Quanto que é para atualizar Meu Deus, 100 mil Não vai dar Agora não vai dar Vamos ficar para um outro vídeo Então, cara Vamos ficar para outro vídeo Porque agora Não tenho grana Tenho 56 mil só Sem chance Aqui a outra carta É o Golem O Mago de Gelo Então, por enquanto É isso aí na loja Agora vamos aqui Ver o nosso baú Do clã, rapaziada Baú do clã Agora 27 cartas raras Duas épicas Vamos que vamos Abrir aqui O baú do clã 1600 de gold Ainda está com bug Visual aí Do baú De ouro Não arrumado Não entendo Por que não arruma, cara Qual a dificuldade De arrumar A imagem Desse baú, cara Não entendo Bom, beleza Vamos lá Cavaleiro Tem também aqui O Bombardeiro Vamos lá Tudo carta que eu ganho Ouro Porque já está completa, cara É Coletor Elixir 12 cartas Mais 3 Mosqueteiras Acho que gostei também Dá para ir para o nível 10 já E a penúltima carta É Arqueiras Também é grana E a última carta aqui É Boa Tá bom Tá bom Lançador aí Quase indo para o nível 7 Minhas cartas épicas Estão começando a ficar boas E vocês veem isso Já no deck Que eu estou utilizando Que é esse deck aqui O príncipe está quase indo para o nível 7 Tem ali o Dark Prince Que está um pouco mais atrás O Bebê Dragão Está quase Está quase na metade Para ir para o nível 8 Que é o nível máximo Então está começando a ficar bom aqui Os guardas também Já começam a tentar ir para o nível máximo Então Cara, está bacana Está bacana Vamos ver como vai ser, né galera Ah, uma mudança que eu fiz aqui nesse deck Foi colocar Os guardas no lugar do coletor O coletor eu acabei tirando E colocando os guardas No lugar do coletor Para dar uma rotatividade mais rápida E também poder utilizar uma carta aí Para defesa também Muito boa E aí eu utilizo o golem com menos frequência Mas perco menos Tenho menos possibilidade De ser atacado rapidamente Quando eu coloco a coletor Então eu se preocupo menos Em me defender totalmente Na correria Porque agora eu tenho guardas no lugar do coletor E agora vamos lá Vamos para o baú gigante Em dobro Que eu ganhei, cara Eu estou com o baú gigante Ali embaixo E olha aqui em cima O que aconteceu Baú gigante Baú gigante, cara Em dobro Baú gigante de graça Em dobro No Clash Royale É aqui, mano Então vamos lá Vamos abrir o primeiro baú gigante Que é esse aqui Das missões Então vamos abrir aqui Primeiro baú gigante Vamos que vamos Ouro 920 924 Máquina voadora 10, ó Está quase indo para o nível 10, mano Quase Vamos lá Três cartinhas Nossa, mano Príncipe Cara, eu gelei Eu falei Vai dar para atualizar Quase indo para o nível 7, mano Falta 5 agora Dois final de semana aí, ó Eu já consigo De repente O que acontecer Um final de semana Eu consigo botar ele para o nível máximo Nível 7, na verdade Vamos lá Mais duas cartas Temos canhão Que é ouro E a última carta Que é Mago O nosso mago Que já dá para ir para o nível 10 Já tem um pouco mais de carta Para ir tentar ir para o nível 1 Nossa, ganhamos Um baú lendário agora, cara Vamos coletar aqui O primeiro baú Ouro Mais Goblins Lanceiros E também Fornalha Fornalha Beleza Agora temos também aqui Uma outra recompensa Flechas Também É ouro Porque todas as minhas cartas Comuns Já estão ali com Quantidade para ir para o nível máximo Vou colocar aqui Ah, já estava Aí, por raridade Tudo para ir para o nível máximo Já está tudo para ir para o nível máximo Então Cara É isso Vamos abrir mais um aqui Mais um baú gigante O baú gigante Que a Supercell Me deu a mais aí também Vamos que vamos Mais um baú gigante Aqui no canal Bruno Clash 924 Mais carrinho de canhão Olha que legal, mano Carrinho de canhão Vamos lá Mais uma cartinha Bombardeiro Bombardeiro Temos também O morteiro Tudo Ouro Mais E a última carta Goblin Com Dardo É isso Conseguimos aí O baú gigante Em dobro No Clash Royale Abrimos vários baús Temos a possibilidade Agora de colocar No próximo vídeo O gigante Para o nível máximo E aí eu posso testar Mostrando aquele deck Que eu já trouxe De Spark também Ou também posso colocar Um outro deck Gigante Double Prince Que eu utilizei Está muito forte Então são algumas possibilidades Para vocês Aqui no canal Bruno Clash Então é isso galera Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Um vídeo diferente Um vídeo abrindo baús Diferente Ganhamos dois baús gigantes Colocamos nosso gigante Com possibilidade de subir Mais um nível Tem bastante coisa Para fazer nos próximos vídeos As cartas estão começando A melhorar um pouquinho E agora vai começar A ficar um pouco mais Da hora o jogo Beleza Então é isso Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Se você curtiu Já deixa o seu like Aqui embaixo Se inscreve no canal Tamo junto É nóis Não esquece de comentar Embaixo o que você achou Do meu gigante nível 11 É nóis Um abraço Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri